Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui do meu lado agora, ninguém menos que o Daniel Guidolin, que é o presidente da ASBRAN, que é a nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Ô Daniel, tudo bem com você? Olá Carlão, tudo bem? Muito obrigado, uma honra participar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E a gente precisava saber um pouquinho de você que assumiu a ASBRAN agora. 2020, você tem mais 2021, você tem ainda bastante tempo pela frente. Dá pra resolver, dá pra chegar à vacina. Como é que foi ser presidente da ASBRAN e logo já levar essa pancada aí de Covid e tal? O que você aprendeu esse ano, Daniel? Fala aí. Foi um ano diferente, mas um ano bom também. Tanto pela associação. Acho que o que a gente deixa de desejar, sim, é que a gente tinha muita pauta que a gente defende, que é a questão da isonomia tributária. E que isso dependia de muitas visitas ao governo, tentativas de levar o projeto, levar, conversar com deputados, conversar com ministros. Então, tivemos uma dificuldade esse ano, não conseguimos ter uma ação de fato forte nisso. E ano que vem, a gente sabe também que será uma dificuldade, porque a gente também não sabe como é que vai ser a resolução dessa pandemia, mas em termos de país a gente só ouve que querem aumentar impostos, né? E foi até o que aconteceu no estado de São Paulo com o governador João Gória, que já praticamente ele está quebrando aí o convênio 100 e aumentando impostos por água e para alimento dentro do estado de São Paulo. Então, a gente fica, sim, um pouco triste nisso, viu, Carlão? Mas, de resto, vamos falar assim, de resto que a gente pôde fazer, aproveitamos um pouco mais as reuniões, eu acho que criamos um canal que eu acho que dá a questão de... Bom, fizemos todas as reuniões online, né? Então, isso foi, acho que bacana que muita gente pôde participar das reuniões que antigamente eram só presenciais, né? Então, achei que foi bem interessante e a gente deve continuar isso independente da pandemia. Isso, na verdade, possibilitou que muita gente que ainda não vinha, não conseguia vir, está participando hoje muito mais da associação, né? Do que a gente pôde perceber, muitas empresas que às vezes não iam por estarem longe e realmente faziam reuniões em São Paulo, tem um gasto, né, de viagem, de locomoção, conseguem participar, também empresas que já frequentavam, conseguiram colocar mais pessoas para participar, então, assim, a gente achou bem interessante e é uma reunião, né, a gente faz, acho, em torno de 10 reuniões por ano, né? E ali sempre tem um momento de economia, tem um momento de mercado, né? Então, qualquer pessoa da empresa, ela acaba sendo, vamos falar assim, é um canal interessante para conhecimentos, né, e informação. A pecuária vive um momento, vamos dizer assim, de, eu diria até de euforia, né, com os preços da rouba do boi, falando especialmente na questão do gado de corte, né, para a gente não abrir muito, mas eu fui, estive conversando nesse tempo aí com o pessoal da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que é uma tecnologia também que, vamos dizer, é uma porta de entrada da tecnologia nas fazendas, tem crescido, mas ainda há muito por fazer. Me fala um pouquinho, você é daqueles que são, eu sempre falo o seguinte, eu tenho um copo de água e eu, por obrigação e por necessidade, e eu falo por precisão, sou sempre muito otimista, né? E eu queria saber você, que desenho de mundo que você tem na sua cabeça aí, na parte de pecuária? Você acha que o Brasil, que momento que o Brasil vive, qual é a sua avaliação do atual momento e quais são as lições de casa que nós precisamos fazer? Carlão, eu também estou do seu lado aí de otimismo, né? Eu acredito que a gente tem, assim, a gente está colhendo um fruto, né? A gente, a pecuária também ficou muito tempo, sofreu bastante, né? Eu acho que esse ano melhorou bem, mas vamos falar assim, né? Então, eu acho que por esse lado, né? Se continuar tudo que, né? Arroba, etc. O consumo de carne, vamos falar exportações, eu acho que não tem muito... Ela continuaria bem, né? Não sei se vai subir muito ou se tem um espaço para uma pequena queda, mas, assim, o que eu acredito é que a gente não pode também tomar ação com euforia e com otimismo, né? Então, o que eu enxergo é que temos que ter alguns cuidados e fazer a lição de casa, que é, pô, vamos ser mais eficientes na produção, né? Eu acho que a gente tem muito espaço para tornar a fazenda mais eficiente. Então, e aí eu falo, né? Vamos falar assim, a gente tem diversos pecuaristas, alguns que estão no extremo da produtividade, outros que estão bem abaixo. E, às vezes, essa arroba trouxe mais um fôlego, né? E a gente não pode, simplesmente porque está mais aliviado, deixar de fazer o que deveria ser feito quando a arroba tinha uma pressão maior. Então, cuidado da suplementação, cuidado do manejo, cuidado da pastagem, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito e aproveitar, porque momentos bons também acabam, né? Não duram até sempre, né? É, e é rico, né, Carlão? Se a gente tem dois, três anos a mais aí de euforia, não sei, pode ser também que não seja tudo isso, mas existe muito espaço para fazer um trabalho bem feito de lição de casa, né? E a gente sabe que tem muita fazenda aí que precisa, assim, ter um cuidado maior, né? Ou você conhece bastante, você sabe também que isso é... E a gente pega a média do Brasil, então, nem se fala, né? De todos os níveis, pequeno, grande, médio, tem gente ganhando dinheiro em todos eles e tem gente perdendo dinheiro em todos eles, né? Então, não é por aí a coisa? Com certeza, eficiência é a palavra-chave, né? É, com certeza, eu acho que esse é o caminho, né? Porque é grande que você está com uma fazenda produtiva e também não é porque é pequeno que você está com ela... Não está sendo produtivo, né? Então, tem que alinhar o que precisa ser feito, né? Principalmente aí nessa questão que a gente falou, né? Pastagem, manejo, suplementação e tentar fazer um trabalho um pouco melhor para garantir o resultado lá na frente. Para não fugir da nossa tarefa, né? Onde que entra a nutrição nessa equação? Como é que a nutrição contribui para o cara ter mais lucro? O que você diria para o produtor? Ah, ela eu acho que é fundamental, né? Acho que não existe, assim... Apesar dela sozinha não fazer nada, né? Porque ela tem que ser fornecida, tem que ser fornecida de forma correta, tem que ter genética, tem que ter pastagem, tem que ter vários outros itens aí até, né? Que a gente sabe que precisa de uma fazenda, mas a nutrição, ela é fundamental. Sem ela, você também não adianta ter todo o resto e que você não vai conseguir chegar, né? Por exemplo, uma recria em borda, isso aqui são dados da Atenado, tá? Gastam em torno... Ó, extrativista, que produz em torno de 1 a 3 arrobas por hectare, né? Gastam de 6,14 reais por arroba, já em nutrição, tá? Já um intensivo na recria em borda, que produz 26 a 38 arrobas por hectare, gasta 26,60 reais por arroba. Então, é um salto, assim, de 20 reais, né? Mais ou menos aqui, em gasto por arroba por nutrição, você vê, pode falar, mas... Muita gente fala, ah, mas o produto é caro, o suplemento é caro. Você vê que, na verdade, quanto mais produtivo você for, mais você vai gastar e mais dinheiro você vai ter, né? É lógico que tem que fazer o dever de casa também. Não é só, como você mesmo falou, não é só gastar em nutrição e achar que vai colher o fruto lá na frente, né? Eu acho que é um trabalho. E ele também tem que vir, né, Carlão? Não é sair do zero para o 100 também, né? Não é sair desses 6 reais e ir lá para o intensivo, mas adquirir isso ao longo do tempo, né? Fazer com calma, fazer de acordo com a perna também que tem, né? Porque aí também você tem um desfrute maior, desembolso maior, recompra maior. Então, também a questão de fluxo de caixa era importante para tornar a fazenda produtiva aí. Cada vez mais o negócio da pecuária, na verdade, se pudesse resumir um pouco de tudo isso que você está falando, né? Na verdade, a pecuária vai exigir cada vez mais, já está exigindo e vai exigir cada vez mais gestão, cada vez mais estrutura de capital, cada vez mais profissionalismo do pecuarista, né? E os agricultores que estão entrando na pecuária também estão aí para pressionar a turma, né, Daniel? Ah, com certeza, né? Eu acho que o patamar, por exemplo, de compra de um bezerro já é outro, né? Então, você comprando no valor que está hoje para ter dinheiro, né? Vamos falar assim, se a rouba subir, é ótimo, mas se ela se mantiver ou cair, para você conseguir ganhar dinheiro nessa operação, tem que fazer bem feito. E a gente tem que aprender, né? Com quem também faz muito bem. A gente sabe, dentro da própria pecuária, né, Carlão? A gente vê também, tem muito, por exemplo, produtor de leite que sabe fazer isso com maestria, né? Não é só na agricultura que tem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem dentro de casa gente que faz bem feito já na própria recria, na própria engorda, na cria, né? E também a gente vê uma produção de leite em alguns locais que também é fantástico. Então, eu acho que, assim, dá para fazer, né? A gente sabe que dá para fazer, que sim, tem que ter um cuidado, tem que ter uma gestão melhor, mas é possível, né? Querido Daniel, deixa eu te falar, nosso tempo já, infelizmente, já acabou, né? É mais ou menos igual o mandato do... O Fala, Carlão, é igual o mandato do presidente da Asbran. É rapidinho, né, Daniel? Você já... Mais um ano, você já está entrepassando o bastão aí, né, rapaz? Não, infelizmente, né? Mas acho que é bacana que mais um ano aí vem alguém para renovar, vem alguém para trazer ideias novas também e tocar para frente. Que a Asbran, eu acho que vem fazendo isso muito bem feito, né? Todos, vamos falar assim, todo mundo que passou pela Asbran, todos os presidentes, conseguiram colocar ela um patamarzinho, né? Ou até mais acima do que era antes. Então, a ideia é essa, tentar melhorar um pouco, vamos falar assim, o que o Andemar deixou aí e, se Deus quiser, entrego isso, vamos lá, entrego a Asbran para alguém deixar melhor do que eu deixei. Então, e a Beth, né, que também é a nossa diretora lá e ajuda bem nesse papel aí. Maravilha! Querido, ó, deixa eu te falar. Muitíssimo obrigado por duas coisas. Primeiro, por você estar aqui, falando nesse Fala Carlão especial. Segundo, pelo apoio institucional da Asbran para o nosso programa Fala Carlão. e também queria agradecer a nossa plataforma Agro Revendo, a revista de informação do setor de distribuição de insumos agrícolas e veterinários. Você está recebendo a revista aí, Daniel? Sim, Carlão, obrigado, viu? Ótima revista aí. Ai, maravilha! Ô, Daniel, você pede para a sua turma aí se inscrever no canal aí do Fala Carlão, viu, rapaz? Porque eu estou precisando... Estou precisando é de like aqui, viu, rapaz? Estou precisando de like, de inscrição, se ajuda aí, viu? Não, temos que... A gente acaba ouvindo bastante, né, Carlão? E o pessoal esquece de colocar lá, de inscrever no canal e... Pois é, hein? E colocar aquela curtinha. Pois é, então você se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Fala, Daniel! E é de graça, né, se inscrever no canal, não paga nada. Não paga, ó, pode pôr o dedão lá, não chega a fatura, não acontece nada, gente, é facinho. Então, pelo amor de Deus, se inscreve no canal de uma vez. Daniel, feliz Natal, viu, Daniel? Ô, para você também, Carlão, para todo mundo aí da pública. É isso aí, um forte abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho